Você que tem um gato em casa, provavelmente já se perguntou o porquê que eles te seguem pra cima e pra baixo. Seja lá onde for que você vá, porque eles gostam, estão no seu pé pra cima e pra baixo. Sobem no sofá, vão até a cozinha, querem chamar atenção de alguma forma. Então pessoal, eu fiz um vídeo com 6 porquês, 6 motivos dos seus gatos te seguirem tanto pra cima e pra baixo das suas casas. E aí você vai descobrir qual desses motivos fazem que o seu gato te siga tanto. Então como eu disse pra vocês, hoje a gente vai falar algumas das razões que os nossos gatos seguem a gente pra cima e pra baixo das nossas casas. Seja casa, apartamento, depende do ambiente onde você vive. E a primeira delas é que ele se sente seguro em ver você por ali, nas redondezas. Até porque tem que sempre lembrar o que? Uma coisa que eu sempre vou falar sobre os gatos. Eles ainda são animais semi-domesticados ou semi-selvagens. Então o instinto de proteção, o instinto de território na cabecinha deles ainda é muito forte. E poder ver você ali naquele local é um motivo que faz com que eles fiquem muito mais seguros, muito mais tranquilos. Então é muito legal que ele saiba que você está ali. Ele vai te acompanhar por todo o território pra poder passar essa segurança pra ele também. Então sempre lembrando, gatos gostam de território, gatos são semi-selvagens, gatos são animais semi-domesticados. Então ele vai te seguir pra cima e pra baixo pra poder mostrar que ele está ali e que ele também é um animalzinho super seguro. E querendo ou não, então, no nosso primeiro ponto que eu falei do território, também está muito linkado com o nosso segundo ponto. Que é a questão da segurança. Os nossos gatos gostam de sentir em nós, donos, uma certa segurança a mais do que eles naturalmente já têm e já sentem por si só. E é importantíssimo que a gente consiga transmitir isso pra eles. Porque se não, eles vão ser os caras do lugar e vão querer mandar em tudo. Até mesmo podendo te machucar, até mesmo podendo destruir a sua casa inteira por ter essa falta de segurança. Então, muito cuidado. Mas eles vão gostar de seguir a gente pra cima e pra baixo também nos nossos ambientes. Porque eles vão querer mostrar que eles estão ali com o corpo presente. Querendo fazer com que a nossa presença também seja importante pra ele e vice-versa. A presença dele também é extremamente importante pra nós. Então, pense como a cabeça de um gato. Ele vai querer mostrar a todo momento que ele é super seguro, que ele é um leonino nato. E que vai sim mostrar que você também pode ser uma pessoa muito importante pra ele. Fechou? Outro motivo também, e pra esse eu vou mostrar um pouquinho a dona Verona aqui de casa. E repara o lugar onde ela está. O lugar que ela mais gosta de ficar aqui em casa. Chega aqui pertinho. Ei, dona preta. Para, gatita. Tá, deixa eu abrir a selva aqui pra vocês poderem ver também. Ó quem tá aí. Verona Nex. Muito bom, linda. Muito bem. E esse motivo, pessoal, tá muito linkado agora à questão deles adorarem a nossa presença. Então, isso serve pra qualquer outro animalzinho. Qualquer animal que vai adorar a nossa presença vai ficar super feliz e estar junto com a gente pra todas as direções que a gente seguir. Se a gente vai pra cozinha, se a gente vai pro banheiro, se a gente vai pra sala, se a gente vai pra garagem, se a gente vai embora, eles ficam chateados. Quando a gente volta, eles ficam super felizes. Então, um outro motivo que também vai fazer com que o seu gato te siga pra todos os lugares que você for, é porque eles adoram a nossa presença. E olha lá de novo. Agora ela já tá meio que acordando. Daqui a pouco ela volta a dormir. E na maioria das vezes, quando eu chego aqui em casa, ela já vem, recepciona, vem chorar porque ela tá querendo carinho. Ou vem chorar porque ela tá querendo comer alguma coisa, né? Mas é esse estilão de vida aqui, ó. Que eles gostam de ter. Né? Bonitona. Ai, que lindeza. E não só motivos bons fazem que os nossos gatos sigam a gente. Também podem ter algumas coisas não tão legais assim. Como, por exemplo, a fome. É isso mesmo. Muitos gatos estão aí subindo e descendo a casa. Indo pra um lado e pro outro. Te acompanhando pra todos os cantos possíveis e imaginários. Porque eles estão querendo o quê? Comida. É isso mesmo. Então, se você não tá fornecendo comida direito pro seu gato, já fica um adendo aí já. Talvez ele não esteja te seguindo porque ele te ama, te adora, gosta muito de você. Se sente seguro. Ou porque ele tá procurando território junto com você. Nada disso. Pode ser porque a barriguinha dele tá falando assim. Segue-se, cara, porque eu tô com fome. Isso também pode ser aplicado ao quê? Água e conforto, tá? Que ele sabe que muito bem que quando você senta no sofá ou que você vai pra sua cama ou que você senta no seu escritório, você vai ficar falando carinhozinho nele. Então, ele sabe muito bem que quando você vai pra determinados lugares também, ele vai ganhar um carinhozinho especial. Então, quando você senta no sofá, quando você vai assistir uma TV, quando você vai ficar com ele um pouquinho, ele, óbvio, que ele vai te seguir até lá. Então, pode estar relacionado ao conforto. Ou seja, ele está desconfortável com o ambiente onde ele mora. Então, dois sinaizinhos de alerta aí pra vocês. Água e comida e também conforto, pessoal. Muito ligado nesses três pontinhos aí, porque senão eles vão te seguir não por motivos tão legais assim. Então, você que também é apaixonado por gato, tem vários gatos na sua casa ou acabou de adquirir um novo felino pro seu lar, uma coisa muito importante pra você levar em consideração também. Um dos motivos pra ele estar te seguindo pode ser a questão de ele estar achando que está caçando junto com você. É isso mesmo. Então, como um animalzinho semi-selvagem e semi-domesticado, ele vai querer caçar coisas. É muito comum que ele traga presentes, como barata, lagartixa, até mesmo pequenos passarinhos, né? Pequenas aves. Então, ele pode achar que caminhando do seu lado, vocês estão caçando junto. Isso acaba virando uma brincadeira. E é muito importante que você entenda isso como uma brincadeira também. Mas, temos um ponto importante nessa história toda. Também pode estar relacionado ao fato de ele achar que está caçando você. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa história. Se você sente que ele está do seu lado, mirando alguma coisa, caminhando lado a lado, sendo uma coisa gostosa pra vocês dois, ok, maravilha. Mas se toda vez que você vai andar pela sua casa, ele fica atacando o seu calcanhar, pula na sua perna, te morde, te arranha, coisas desse tipo, fica muito pra trás, preparando uma emboscada, né? Aí, ele vai fazer o quê? Realmente, te machucar. Não vai ser legal, não vai ser interessante. Então, se ele está caçando com você, beleza. Se ele está caçando você, não está legal. Então, muito cuidado com esse caminhar lado a lado. E claro que envolvendo todos os pontos que eu já falei até agora, a gente não pode se esquecer do mais importante. Porque eles simplesmente adoram a nossa companhia. Estar lado a lado de quem a gente adora não é tão gostoso, não é tão bacana. E é exatamente isso que a gente quer com os nossos gatos também. E a gente tem que pensar isso em gato, em cachorro, em papagaio, em répteis, o que for. Se a nossa companhia realmente é legal, se eles realmente gostam disso, maravilha. Eles vão querer estar junto com a gente. Não é exclusividade dos cachorros. Aquela frasezinha que eu sempre falo. Cachorro educado que sempre está no pé do dono. Não, isso também funciona para qualquer outro animal. Gatos também. Um gato bem educado que é estar no pé do seu dono. Sem segredo nenhum. Fechou? Eu espero que essas dicasinhas tenham ajudado você a entender um pouquinho mais como funciona a cabeça do seu gato. E para que também ajude a educação que você tem com ele ainda mais. Certo? Espero que vocês tenham gostado, então deixe o seu like como avaliação. Também deixe um comentário para mim que é muito importante saber o que vocês acharam desse vídeo. Se inscreve no canal, aciona a sininho de notificações, me acompanha por todas as redes sociais e é isso. E junto disso tudo também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like e o seu comentário para saber como que está a avaliação desse vídeo. Se você está gostando, se você não está gostando, quais são as coisas que você gostaria de implementar ainda mais e complementar tudo o que foi falado aqui hoje e também me acompanha por todas as redes sociais. Vai ser ótimo ter você em todas as plataformas que eu acabo passando conteúdo de forma diversificada em cada uma delas. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso. Tchau, tchau! Tchau!